Hoje em dia, uma série de doenças como artrite reumatoide, tireoidite Hashimoto, doença de crão, endometriose, vitiligo, psoríase e tantas outras, alopecia, areata, etc. Mais de 100 doenças são conhecidas, todas elas, sob o nome de doenças autoimunas. E o que são doenças autoimunas? São doenças de autoagressão. Como é que é isso? O corpo agride a si mesmo. Ou seja, o mecanismo do corpo, as células que deveriam proteger o corpo, são as que mais agridem o corpo. Durante muito tempo, essas doenças vêm sendo tratadas na própria pele, ou na tireoide, ou nas articulações, no útero, onde elas acontecem. Muito bem. E essas doenças devem ser tratadas onde acontecem? Devem. São sintomas chatos, sintomas que podem prejudicar as pessoas e elas podem perfeitamente ser tratadas sintomatologicamente. Mas isso resolve? Não. E a demonstração mais clara de que isso não resolve é que todas essas doenças são chamadas doenças incuráveis. Às vezes, as pessoas passam tempo sem ter os sintomas, diz-se que elas passam por um período de remissão e outras vezes voltam. Lupus, por exemplo, é uma doença autoimune das mais perigosas possível, capaz de atingir várias partes do corpo. É importante agora vermos como é que a gente entende a causa disso aí. Porque o segredo de tratar doenças autoimunes e tantas outras é a causa. Veja, são doenças tão diferentes, não é? O lúpus atinge várias partes do corpo. A psoríase atinge predominantemente a pele. A tiroidite Hashimoto atinge a tireoide. A endometriose atinge o útero. Quer dizer, são doenças várias e diferentes. A alopecia areata atinge o couro cabeludo. Mas por que são tão diferentes assim e têm basicamente uma mesma causa? Vem comigo que eu vou te explicar isso aqui. Vamos aqui a esse quadro e eu vou te mostrar isso detalhadamente, tá bom? Então, veja, nós temos aqui o início da maior parte das doenças autoimunes exatamente nos intestinos. É o início mais comum nos intestinos. E eu desenhei aqui nesse quadro um segmento que é uma representação de um trecho do intestino e aqui algumas células intestinais. Mas é importante que você saiba que o mais comum disso aí é que nós tenhamos um início nos intestinos e uma progressão que varia de uma hiperpermeabilidade intestinal, o aumento dessa hiperpermeabilidade intestinal, juntando-se, agravando-se com uma disbiose. Vamos compreender isso mais detalhadamente? Então, vejam, o intestino que aqui embaixo está, vamos vê-lo mais detalhadamente, não é? O intestino, esse gráfico apresenta as camadas do intestino. Principalmente a parte mais interna do intestino é a parte onde passa o alimento que está sendo digerido e que vai ser absorvido. Essa configuração, em termos de camadas de parede, tanto servem para configurar o intestino delgado quanto o intestino grosso, sendo que eles têm funções um tanto quanto diferentes. Mas vamos lá, o que é que todo intestino tem? Ele tem uma camada externa que é a serosa, que é uma túnica, tecido conjuntivo denso, bem forte para proteger, como um cinturão isolante do intestino por fora. Essa túnica costuma ser chamada de peritoneo interno. Aí você tem, progredindo de fora do intestino para dentro, você tem uma segunda camada, que é a camada muscular, muscular músculo liso, portanto, não sujeito à vontade da gente, ligado diretamente ao sistema nervoso vago. Aqui estão camadas de músculo liso, que dão as contrações para o peristaltismo do intestino. Progredindo um pouco mais para dentro dele, você tem aqui, que eu representei com laranja, é a camada submucosa. A camada submucosa é constituída de tecido conjuntivo, aí tem muito colágeno e tudo mais, e aí tem as placas de Payer, que são nódulos linfáticos, são estruturas de defesa. Aqui também nós temos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, os famosos vasos quilíferos, quando nós estamos nos referindo ao intestino delgado. E, então, na parte mais interna, diretamente em contato com o alimento que está passando por esse canal que a gente chama a luz do intestino, está a mucosa, formada por um tecido chamado epitelial, que tem células muito importantes, que são os enterócitos. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar, representar-se na retirada de um pedaço desse intestino, e vocês vejam que ele tem umas circunvoluções, que são as suas vilosidades intestinais, que aumentam sensivelmente a área de absorção do intestino. Vamos tirar isso aqui e vamos trazer essa estrutura para cá. Olha só. Vamos trazer essa estrutura para cá, aumentando essa estrutura de volume, ok? Então, eu tenho lá a representação do intestino, só que agora bem aumentada, não é? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a luz, onde estão os alimentos, diversos fragmentos de alimentos já digeridos, quase completamente digeridos, e outros completamente digeridos. Tenho duas células do revestimento do intestino, que são os enterócitos, e você observa que entre os enterócitos tem umas reentrâncias nele, que eu chamo gap junctions, onde eles se juntam e são tão aderidos uns com os outros, que não pode passar nada aqui entre os enterócitos. Eu pintei um aqui de laranja e o outro aqui de preto. Então, nada pode passar entre os enterócitos. Qualquer alimento que está na luz do intestino, olha aqui, a luz do intestino, né? Está aqui na luz do intestino e que vai passar para a parte interna, para poder entrar em contato com os vasos, ser absorvido e levado para o fígado, para uma primeira filtração, depois para a veia cava inferior e seguir para os outros órgãos do corpo. Qualquer alimento para passar aqui, ele tem que passar por dentro das células. E, ao passar por dentro das células, ele é selecionado. As células têm aqui seus filamentos, olha, são cílios. Essas células são cilíndricas e ciliadas. E esses cílios aí, eles servem como uma espécie de captador e leitor dessa composição. Moral da história, a célula só deixa passar para dentro do corpo, para dentro do corpo do intestino, para chegar aos vasos sanguíneos e ser levado para nutrir todo o corpo aquilo que está aqui na luz do intestino e que o enterócito entende que é bom para o corpo, entende que o corpo está precisando. Então, quando nós temos essa estrutura aí, nós temos uma estrutura de um intestino íntegro. Essa pessoa não tem doença autoimune porque ela não tem hiperpermeabilidade intestinal e muito menos desbiose. O que ela tem é uma permeabilidade seletiva. A célula seleciona o que ela vai deixar entrar, de fato, no corpo. O que não entrar vai passar direto, vai seguir pela luz do intestino delgado, ganhar o intestino grosso, reto, anos, e vai ser jogado para fora do corpo. Agora, observem. Quando os nutrientes que estão aqui na luz do intestino passam por dentro dos enterócitos, chegam à submucosa, eles encontram os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, vasos quilíferos. Então, eles são absorvidos para dentro dos vasos sanguíneos e vasos linfáticos e são levados para os troncos maiores. O que for absorvido pelos vasos quilíferos vai ser levado para os vasos linfáticos maiores. O que for absorvido pela corrente sanguínea vai ser levado para o fígado, passa por uma segunda seleção e é distribuído pelo corpo todo. Isso é o funcionamento normal de um intestino íntegro. Agora, quando você dá para o seu filho leite de vaca prematuramente, ele não tem alimentação da mamãe, ele tem o leite de vaca prematuramente, quando esse intestino ainda não está maduro, quando tem os primeiros dias de vida, os primeiros meses de vida, o intestino ainda está em formação e o intestino é agredido por uma estrutura alimentar estranha, porque aquele intestino foi preparado para ter o leite da mãe. E ele foi agredido agora por uma estrutura estranha. Então, o que acontece? Esse intestino começa a ter fermentações e a ter gases e ele se expande e essas células enterócitos, que estão muito bem ligadas, elas têm essa ligação rompida. E quando essa ligação for rompida, vamos voltar aqui para o nosso quadro, quando essa ligação foi rompida, aí eu tenho uma situação diferente aqui, observem bem. Eu agora tenho aqui a luz do intestino, corresponde, portanto, a esta parte aqui, olha, central por onde passa o alimento, a luz do intestino. Essa parte azul aqui, eu aumentei grandemente de tamanho, são os enterócitos. Você viu os enterócitos aqui em cima. E o que eu tenho agora é que esses enterócitos estão muito diferentes em termos de estrutura geral desses dois enterócitos aqui. Você observa que esses enterócitos, eles estão separados uns dos outros e tem uma fenda entre eles. Eu coloquei só dois enterócitos, mas são milhares de milhares ao longo de toda essa mucosa do intestino. Então, aqui tem uma fenda entre eles e por essa fenda entram partículas de alimentos não completamente digeridos. Essas fermentações sucessivas vão paulatinamente mudando a microbiota intestinal e as bactérias que eram saprófitas passam a ser bactérias patógenas, portanto, produtoras de gases. Os gases também entram por essas fendas e vão sendo absorvidos e vão envenenando o corpo da pessoa. Esses enterócitos já estão moribundos aqui, já estão deformados, eles não cumprem mais as suas funções seletivas, porque tudo que passa entre os enterócitos e não através deles, mas entre eles, pela ruptura das gap junctions, que eu falei mais acima, então, esses alimentos mal digeridos, eles vão para a corrente sanguínea e o corpo começa a ter uma seletividade sobre eles. Então, quando o corpo tem essa seletividade, o corpo recebe proteínas, recebe partículas que ele, corpo, não está preparado para digeri-las. Daí o corpo cria alguns anticorpos para isso, e ao criar anticorpos para isso, ele começa criando os anticorpos para combater essas proteínas, mas algumas dessas proteínas ou outras partículas que entram no corpo, que são estranhas para o corpo, por isso que ele está se defendendo, algumas dessas proteínas têm também proteínas em algumas partes do corpo, útero, tireoide, articulações, a própria parede do intestino grosso, a pele, alguma parte do corpo, o corpo, o couro cabeludo, tem proteínas idênticas a essas estranhas que estão entrando. Aí, esses anticorpos que o corpo criou para nos defender das proteínas estranhas, quando encontram no próprio corpo proteínas muito parecidas com aquelas estranhas, esses anticorpos também atacam nossas proteínas e causam as doenças autoimunes. Por isso que doença precisa ser tratada onde ela começou. A regeneração começa onde começou a degeneração. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão de uma doença, investigando onde ela ocorre, onde ela começa, na causa dela, é que propicia ao profissional ser mais bem-sucedido quando vai tratá-las, especialmente quando faz fazer um tratamento alternativo para elas. Gostou dessas informações? Então, quando a gente tem doença autoimune, a gente precisa tratar do intestino, acabar com a hiperpermeabilidade dele e também tirar as bactérias causadoras de fermentações e trocá-las por bactérias benéficas, bactérias do próprio intestino. É muito bom ter essas informações, sabe? Informações como essas e muitas outras informações mais preciosas, a gente tem, por exemplo, fazendo um curso de medicina natural, de naturalpatia, de terapias naturais. E quem tem um curso muito bom para isso é a Indústria da Saúde Brasil. Procure a Indústria da Saúde Brasil, vai aparecer o nome aqui, o endereço, o contato, e você entra em contato com a Indústria da Saúde Brasil para que você possa fazer o curso de terapias naturais e aprender essas e outras coisas maravilhosas, porque é sabendo como a doença começa que a gente vai ter uma terapia mais efetiva sobre ela, tá bem? Eu sou o Silvio Bernardes, eu sou o professor da Indústria da Saúde Brasil. e eu sou o Silvio Bernardes de Saúde Brasil.